Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou o amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês o meu primeiro vídeo do game Infamous 2, jogo exclusivo para Playstation 3. Como havia prometido, continuando aí diretamente do outro Infamous, parou! Vamos iniciar hoje o meu let's play completo do Infamous 2, para que possamos acompanhar a história de Comagraph. Aqui o jogo vai me dar a opção de continuar a história do meu save do Infamous 1 do Karma do Bem, continuar a história do save do Infamous 1 do Karma do Mal, caso eu tivesse, vou começar um jogo novo. Eu vou escolher continuar a história do Karma do Bem, como eu fiz na minha série, porque isso vai desbloquear uns bônus pra mim, que seria aumentar o meu Karma inicial, aumentar a minha XP, e eu vou conseguir um armazenamento extra de energia. E agora então a gente vai pressionar o X e vamos pular diretamente para as animações iniciais. O jogo tá todo dublado em português, vou deixar as legendas aí pra vocês também, tá? Português Brasil. A única dublagem ruim é a da mulherzinha aí que vai aparecer nas animações, vocês vão ver que é a pior dubladora que eu já vi na minha vida, pelo amor de Deus. A pessoa podia ter escolhido uma dubladora um pouquinho melhor, né? Mas enfim, vamos iniciar a história de Infamous 2. Saí da faculdade e consegui um trampo de bike boy, mas pra irritar os meus pais. Eu era alguém que você nunca notaria, só um cara fazendo entregas para pessoas que você nunca conheceria. Um dia, um pacote me encontrou. Milhares morreram. Cinco quarteirões reduzidos a escombros. E no centro... Estava eu. Vivo. Mas diferente. Trish cuidou de mim o melhor que pôde. Naquela época, Empire City estava em quarentena. Ela tinha ido pro inferno. Outras pessoas com poderes começaram a aparecer e meu trabalho era entender tudo. Descobrir quem tinha me dado aquela encomenda e por quê. Porra, até o meu melhor amigo me deu as costas para tentar obter poderes para ele mesmo. E no fim, eu encontrei o homem responsável. Kessler. Ele explicou tudo através de uma visão do futuro. Uma fera está vindo. Um monstro que só eu posso derrotar, desde que eu seja forte o bastante para enfrentar ele. Um mês depois, encontrei Lusikul. De alguma forma, ela sabia tudo sobre a fera. Na verdade, ela tinha vindo ajudar a me preparar. Diz-se que o amigo dela, Dr. Wolf, tinha trabalhado no protótipo da esfera de raios e que ele conseguiria amplificar meus poderes. Tudo o que eu tinha que fazer era ir com ela para a New Marais. Eu preciso daqueles poderes. A fera está vindo. E eu vou estar pronto. Tô te dizendo, Cole. Aquela gente Koo, ela não brinca em serviço. Primeiro barco fora da cidade. A mina tem várias conexões. Essa vai ser uma viagem rápida, cara. Vou entrar, pegar os poderes novos e voltar logo. Qual é, cara? Você merece descansar. A gente vai para a New Marais. Ei, preciso voltar aqui e estar pronto quando ela aparecer, Zack. Confia em mim, Cole. Quando você acabar de trabalhar com o Dr. Wolf, estará pronto. Trabalhar? Ah, calma, Koo. Quando a gente chegar lá, vai ser só festa. Cerveja, mulher e touro mecânico. Senhores, acho que vocês não entendem o escopo do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? E começa em Famous 2. Eu não falei que a mulher era uma péssima dubladora? E agora finalmente estamos prontos para iniciar o game. Mirar! Atirar! A mira está invertida. Espera aí. Nenenene, esse negócio de mira invertida não existe, cara. Opções. Câmera normal. Mira invertida é coisa de retardado. Nossa, mandei logo um mísselzinho. Os gráficos evoluíram muito, né, cara? Se for comparar com o Enfamous 1, cara. Ficaram muito mais lindos. Eita, caramba! Ah, chumaço. Caraca, parece Titanic, o pessoal abandonando o barco, tá ligado? Esse começo é muito impressionante, velho. O legal é saber que a equipe da Sucker Punch, que fez Enfamous 2, né? Disse que a ideia deles era fazer um jogo tão bonito no nível de Uncharted 2, né, cara? Sim, eu vou deter ele, calma aí. Ah, ele tá lá no fundo, aquele troço lá? É, cara, gráficos em níveis Uncharted 2, velho. Que eram referência, na época, no Position 3. Isso deve ter doído só um pouquinho, né? Levanta, cara! Levanta-se, Lamina. Levanta-se já! E lá, um Titã. Delícia! Ataque imortal! Virou na cabeça! Nossa! É, mas é um viadão esse aí. Derrubem esse viadão! Para com isso, seu monstro! Sentiu? Desgraça... Nossa! Que isso? Você voou... Ah! Uou, eu tô voando! É, cara, eu consigo voar, velho. É, no início do jogo, vamos destruir a fera. É isso aí que eu tenho que enfrentar? Eu achei que esse bicho seria um pouquinho maior, velho. De moral. O cara falou que era uma fera que destruía o mundo. Pô, isso aí, qualquer Megazordzinho da Zika. Caraca, mas tu resiste, hein, filha? Vai embora! Ai, meu Deus! Agora! Vá pra cima dele com tudo! Tempestade Iônica! Tempestade Iônica! Eis! Flowers Victory! Ai, meu Deus! Maldia, 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 maldia! Foi impressionante. Claro que foi impressionante. Eu sou como a Graft, tu esperava o que, minha filha? Ha! Achei que aqui é pouca coisa, meu bem. Eu sou a poderosa do recinto. Eu já enfrentei um monte de gente maluca, né? Eu já enfrentei o Aiden, enfrentei o Kessler. Vamos lá, cara! Pula! A vá! Ih, o bicho não morreu. Nossa, cortei metade da cara dele e o bicho tá vivo. Que delícia, cara. Me solta! Seu covarde! Me larga, me solta, me larga, me solta, me larga! Caraca! Não! Não me mata! Pelo amor de Deus! Tempestade Iônica! Gol! Gol! Afundar na escuridão foi como se o fim tivesse chegado. Quase desejei que tivesse. A fera recém tinha se recuperado. E agora, em Empire City, está morta. Nosso navio escapou, fugindo para o sul de Neubarais. As pessoas mantinham a distância, seja por respeito ou por medo. Não sei. De qualquer forma, eu estava sozinho. Outros continuavam ocupados, encenando suas rotinas, como se isso fosse tornar o mundo melhor de novo. Mas eu sabia bem. Eu tinha recebido poderes para derrotar a fera. Eu era forte. Eu estava pronto. Eu tinha lutado com tudo que tinha. E não foi suficiente. Isso precisava mudar. No dia seguinte, fui trabalhar. Ajudei Zack a criar um aparelho para concentrar meus poderes. Porra, ele faria qualquer coisa para a gente continuar sendo amigo como antes. A agente Gu coletou informações sobre a fera. Cidade atrás de cidade foi sendo perdida enquanto a gente viajava pela costa. Ela também usou seus contatos para solicitar um parco menor. Havia um confinamento em Niumarais. Ninguém podia entrar. A gente ia ter que entrar pelo pântano sem ser visto. Não sei se você já decepcionou alguém. Levou uma surra ou teve um tremendo fracasso. Mas esses são os momentos que nos definem. Eles levam você além do que você pensava ser possível. E te obrigam a fazer escolhas. Infamous 2. Custe o que custar. Até arrepiou aqui, velho. Que isso. Muito épico esse começo, velho. A fera está a 2.413 quilômetros de Niumarais. Tem bastante distância ainda. 2.400 quilômetros basicamente. Muito bom. Tenho tempo para treinar. Ok, dá para tirar isso aí da minha frente? Ou a gente vai ficar esperando aí o cenáriozinho, né? Uma coisa que eu não entendo. Quem não está com bomba atômica na fera? Esquece. Não vou quebrar o joguinho. Você sabe, quando for falar com o Wolf, tudo vai estar completamente... Zeque, Zeque, desliga os motores! O que foi? Bloqueio da milícia. Se a gente chegar mais perto, a artilharia vai nos afundar. Bom, acho que é hora de me apresentar. Espera aí, cara. Aqui está ela. Tem certeza que está acabada? Ah, espero que sim. Experimenta ela. Ah, puta merda. Porra. Porra. O que é isso? Eu chamo de AMP. Bom trabalho, Zeque. Valeu, brother. Vai se divertir. Isso vai dar uma puta impressão. Uh, agora tem uma nova arma. Quadrado para balançar a AMP. Caraca, o gráfico está muito bonito, velho. O jogo está demais. Por favor. Quem botar defeito nesse gráfico tem que apanhar. Ei, cu. A NSA sabe o que você anda tramando comigo? Eu tirei uma licença. Porque, pessoal, parece que você sempre anda na linha. A NSA planeja dar conta da fera mudando os militares para cima dela. Mas o Wolf teve uma solução melhor. Ele literalmente inventou a tecnologia da esfera de raios. Você quer poder suficiente para derrotar a fera? Vai falar com ele. Beleza. Então agora eu posso tanto matar os caras batendo nos hits normais, quanto dando tiros. É isso aí. Coloca mais uns entalhes nela para mim, cara. Espere mais resistência. A milícia controla tudo que entra e sai de Nilmarais. Como é que podem deixar um plano de fascistas caipiras tomar conta da cidade deles? As pessoas agem... Toma! O que que é? O que que é? Toma! Zidane! Ei, cara, você tá bem? Parecia perturbado. Estou bem. Um pouco de eletricidade, eu... Cadê a eletricidade? Absorvente! Legal. Pronto! Cole, parece que você consegue abaixar aquela ponte se mandar energia para lá. É melhor que nadar. Só não sobrecarregue ela. Um incêndio pode mandar toda a cidade para os ares. E lá é. Pode mesmo. Eu podia pegar esses caras de uma vez só. Ah, sim. E as mulheres, as crianças, os animais? Primeira decisão kármica do jogo, né? Se eu botar energia demais, eu mato as pessoas. Se eu botar a quantidade correta, simplesmente só abaixo a ponte. Só que eu vou ter que enfrentar todos os inimigos sozinho. Continua assim! Vamos lá. É só até o verde. Deu certo. Pronto, ó. Eu não vou matar as pessoas, não, cara. Eu vou enfrentar eles na raça. As pessoas que estão ali não merecem morrer. Pela minha incompetência. Decisões kármicas everywhere, véi. Olha esse céu, cara. Tá muito incrível esse jogo, véi. Tá muito lindo, véi. Dá vontade de chorar, de emoção. Só que não. Cumprimento pacífico. Eu vou demonstrar um pouco de restrição. Relaxa, mulher. Você sabe curar essas pessoas. Vai ajudar a conquistá-las. Sim, eu vou ajudar. Calma aí. Pera aí. Vamos ajudar os brothers. Ah, mas primeiro tem que derrotar esses caras, né? Pera aí. E... Você vai ficar bem. Curar. Deixem curar as pessoas. Curar. Energia. Parece que tem por tudo aqui. Ah, dá pra pegar as lâmpadas. Recebam. Abate. Impressionante. Dois em um. Vão aparecer, pessoal. Tô querendo brincar com vocês. Que isso? Ah, eu não sou humano. Eu não sou humano agora. Claro que eu sou humano. Eu sou um mega humano. Supremo. Oh, bug desgraçado, né? O primeiro bug do jogo aí. Fui subir, entrei no lugar, né? Porque assim é que é legal. O jogo no posto de piranga. O cara ia me tacar um míssil, ó. Queima a roupa, né? Tu tá louco? Morra! Pronto. É nóis. Que é a próxima vítima? A morte vem do céu! Uh, aumentou meus poderes mesmo, cara. Esse bagulhinho do Zeke é bem feinho, mas funciona. Bom, depois do que ele fez, ele tem que buscar a redenção de qualquer forma, né, cara? Os comandos estão basicamente os mesmos. Isso é bom. Ai, caraca! Mais malucos! Sim, só que quem não jogou outro jogo se ferra, né? Por exemplo, esse comando de L1 e X, pra dar esse fuso rodar, eles não ensinam. Então, se o maluco não jogou outro em Famous, o cara morre pros mísseis aqui. Olha a falha. É que talvez por eu ter carregado o save do outro, eles não me deram tantas orientações, né? Pelo menos eu espero que seja isso. Não é burrice, cara. Burrice. Caraca! Vai, 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 vai. Nossa! Meu Deus. Encontrar a plataforma do morteiro, eu sei onde é que tá agora. Pra chegar até lá, outra história. Uh! Afunde o barco e os feridos explosivos. Eu destruirei. Afunda-te! Ó, não é que afundou mesmo? Beleza, eu acabo com todos. Nossa, ela falou rápido, hein? Nossa, sério, detestei, cara. Essa dubladora. A dubladora do Cole, o dublador do Cole e do Zeke estão bons, os dubladores. Agora, essa mulher aí, vai aprender a fazer dublagem, cara. Eu faço melhor. Não começa essas mensagens aí, tentando me atacar. Tô ajudando a cidade. Se ferrar. Começa. Fica na tua. Proteja-se. Calha a boca, satanás! Chupa aí, velho. Ah, sobreviver é isso. Não sobrevive, né? Então, eu sobrevivo, porque eu sou top. Sou top na balada. Eu tô voando porque eu sou o Superman. Na verdade, eu sou o homem elétrico. Eu sou o Pika-Man. Pikachu. Pika-Man. Pica todo mundo. Pika você também. Nossa, que horror. Calada. Para com esses chats inapropriados aí. Eu faço o que eu quero. O cara não é meu. A vida é minha. Me censure. Hum, ditador. E tu, o que que tá esperando aí? Tu quer palmito? Desgraçado. Vamos andar! Nossa, eles morrem direto e caem na água. Que é isso? Poluição. Tá uma beleza, hein? Tá que nem eu, pessoal. Cai na água. Ó, e morre. Tô. Tô. Tão liberados até a doca. Beleza, vamos até você e depois para o laboratório do Wolf. Tranquilo, mulher. Chega mais. Invadindo o Nilmarais. Visão concluída. Suas sonhas tornaram você muito mais heróico. Valeu. A milícia mudou mesmo esta cidade? Nada é como antes. Lembra? Sim. Sim, eu me lembro de Nilmarais. Eu vim aqui quatro anos atrás, quando eu tava aprendendo a escalar. Depois da enchente, metade dos prédios foram abandonados. Era um paraíso para a exploração urbana. Porra, até Zack criou coragem e fez uma tentativa. Porra, foi ótimo. Sabe, uma nova cidade. Se começa a escalar, você tem talvez uns dez minutos antes que os tiras apareçam. Mas aqui, porra, a polícia tava ocupada com outras coisas. O lugar não tinha lei. Era grosseiro. E, exceto pelas ressacas, era um maldito paraíso. Mas não mais. Agora, esses filhos da puta caipiras ficam desfilando pra cima e pra baixo, encarando todo mundo, procurando depravados para castigar. A tensão é enorme. As pessoas aqui, elas estão prontas para explodir. E em algum lugar escondida nesse lindo cadáver de cidade está a chave para ampliar meus poderes. Esses vagabondos, eles vão tentar se meter no meu caminho. Vão tentar me matar para manter a cidade deles pura. Eu digo, podem vir. Uh, não tenho medo de nada. Power Ranger. Não tenho medo de nada. Estou impressionada. Você agiu como profissional. Vamos procurar o Wolf. É claro que eu agi como profissional. Eu sou profissional. Bom, muito bom. Infelizmente, tenho más notícias. Você está bem? Sim, mas a milícia vasculhou o meu laboratório hoje de manhã e descobriu o núcleo de explosão que eu estava escondendo. Ah, nice. Vamos passar pela Vigia Oeste e ver se pegamos ele de volta. Sério mesmo? Invadir o teu laboratório. Ah, mano. Assim não dá, né? Ai, caraca. Sai da frente, satanás. Granada. Claro que vai explodir uma granada, né? Não. Eu fiz de bonito para não acontecer nada. Por favor, né? Vamos nos respeitar, pessoal. Granada. É nóis que destrói os bagulhos, véi. Desaba esse barraco. Nossa, o negócio é feito de material podre, né? Segaku. Eu estou seguindo, se ela for mais rápido. O que você está fazendo, mulher? Tu vai aonde? Ó, está bem louca dessa ideia. Acho que... Está louca. Fuso da! Fuso da! Tá, nós temos que ir para onde, filha? Sério? Tu vai dar a volta. Véi, essa intervencial está maluca. Ela até tropeçou ali. Que loucura, cara. Ah, encontrou as inimiga. Ah, é porque eu tenho armas também. Que bom, minha filha. E eu tenho isso. Exatamente, isso mesmo. Conhecem bem minhas skills. Só que eu estou sem os mísseis. Do L1 e Triângulo, cara. Isso é meio sad. Eu gostava deles. Só tenho meus tirinhos normais, minhas granadas e o Fus rodar. E claro, eu usei a Tempestade Iônica contra o bicho. Eu também adoro essa cidade. O que é? O que está querendo? É, vai bebendo aí. Vocês estão bebendo? Bebei com a galera, mano. Morra! O que é? Procure o núcleo de explosão e acabe com ele. Vamos subir aqui primeiro. Uhul! Explosão galáctica! Sou eu mesmo. Algum problema? E é Pikaman, não Homem Elétrico. Se ferrar. Receba! Fica nessas torres aí, não. Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. É nóis que chuta só por diversão, velho. As pedra no caminho a gente chuta. E os idiotas a gente bate que nem os feira da fruta. Muito fracos. Granada! Nossa! Grande destruição. Double kill. Estou vivo! Estou vivo sim! Qual é o problema? Sai da frente, satanás! É para destruir isso aqui? Destrói, destrói, destrói. Não fica com problemas, mas você tem tempo para isso, certo? Ah, tem que deter um assalto? Really? Vamos lá! Cheguei! Eu não pude usar minha explosão porque isso não vai matar a mulher também. Pronto, assalto detido. Sou top, cara. Sou top na balada. E vocês não, meus poderes elétricos me tornam... Um dragão? Não, pera. Acho que não é isso, não. Tá, vamos pegar o núcleo. Como é que pega o bagulho? Pegaram o pacote aí. Eita! Caraca! Tá chovendo meteoro! Meteoro de Pegasus! Pegasus, Pegasus, Pegasus! Exatamente. Pó, 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 pó. Esse foi um helicóptero de galinha. Não, esse foi um helicóptero de pó. Um frasco daquele pó, sabendo que tão puro, eu nunca vi. É o demônio, é. Eu sou um demônio mesmo. O que que é? Qual é o problema, se eu for um demônio? Ih, sem energia. Agora ferrou. Agora não ferrou mais. É que... Ataque imortal! Sofia vai te morder. Ah, agora até meus tirinhos normal gastam energia. Porque antes tava muito fácil, né? Sai, ó. Não morreu? Caraca, tu é farrapo, hein? É, mas morreu pro teu amiguinho ali. Queria me acertar, acabou te ferrando. Não me pega. Ninguém vai me pegar nunca mais. Nunca me pegarão vivo. Hahaha. Agora eu sou o Pato Donald. Fus rodar! Fus rodar! Papo laboratório do Wolf. Incêndio no canavial. É, ainda bem que sabe meu nome. Não fala demais se não gasta. É o Magrath. Cheguemo. Magrath. Dr. Wolf. Meu Deus. Você está igual? Igual a quem? Kessler. O homem que deu poderes a você. Eu sei. Quem é Kessler? No início a gente era amigo. Ele me disse tudo sobre os planos dele para você. Sobre a fera. Sabe que fracassei. Não pude detê-la. E parecido já era. Sim. E não vai parar a não ser que você aumente suas capacidades e... E se tornar poderoso o suficiente para usar isso. Uma esfera de raios? Não. Um inibidor de campos de raio. Eu chamo de RFI. Pense nele como uma esfera anti-raios. Então ao invés de dar poderes... Ele tira eles. Exatamente. Com esse aparelho... Você pode combater a fera. Extrair suas capacidades. Manter ela salvo. É. E... Isso. Ah. Assim que eu vou aprender novos poderes. Tinha que ter, né, cara? Ó. Incríveis poderes. E morreu. Acabou. Game over, tá ligado? Nossa, seria muito suado. Morreu mesmo? Sério? Absorve energia de mais seis núcleos de explosão para... Explosão. Explosão para usar o RFI. A férias está a mil oitocentos e vinte e dois quilômetros de Nilmarais. Isso aí! Corram suas madias! O que aconteceu? A milícia voltou. Começou a levar vocês embora. A Ku está perseguindo os caras que pegaram o Wolf. Então, ah... O que aconteceu? Aquele velho te deu um sedativo? Não. Na verdade, acho que tem um novo poder. Sério? Vamos lá. Mostra aí o que você sabe fazer. Mostra o que você sabe, meu ouvido. Segura o R2 perto do objeto para levantá-lo. Aham. Aham. Tá, vamos ver. Cadê os... Qualquer objeto aqui, né? Esse aqui? R1 para arremessar. Oh! Arremesse um carro. Arremesse um objeto para derrotar alguém. Isso é arremessar um carro para derrotar a milícia. Vai ver se é legal. Vamos lá, pessoal! Aham. Carro! Pera aí. Aham. Carro! Morreu. Muito bom esse poder, cara. Impulso para frente. Missão concluída. Suas ações tornaram você um pouco mais heróico. É nóis. Tudo ferrado. Atenção! Acabei de ver uns tiras bisbilhotando. Com todo o tumulto que você tem causado, eles podem estar procurando por você. Mas pense duas vezes antes de partir para cima desses caras. A gente precisa fazer aliados e não perder eles. Não, não vou bater nos policiais, não. Isso é coisa de covarde. Sou muito mais forte que eles, cara. Né, 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 né. Algumas outras instruções de missão aí, por favor, porque eu tô a esmo. Estou tentando localizar os caras que levaram o Wolf, mas vai demorar um pouco. Enquanto isso, Cole, acho que você devia recuperar parte do que sobrou do laboratório do Wolf. É bom a gente chegar lá antes da minícia. Beleza. Com base em espécie de missão, o jogo passou para o edifício. Aham! Não, não. Eu já passei pelo inferno uma vez e eu não vou jogar no edifício de novo. Não, não. Até parece, né. Bom, pessoal, mais o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo do Gaming Famous 2, jogo exclusivo para Playstation 3. Se curtiu o vídeo, deixe um like, adiçam os favoritos. Se são novos no canal e curtem o conteúdo do Let's Play, se inscrevam. E no mais, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. Fui! Tchau. Tchau.